Lançada a operação de reforço de policiamento nas áreas centrais dos maiores municípios gaúchos. O objetivo é reduzir ao mínimo os furtos e roubos no período de compras que antecede as festas de final de ano. Quem anda pelo centro da capital com frequência já sabe. Para evitar assaltos, a bolsa vai à frente, junto ao corpo e mão firme na alça. Sempre no contato da mão, né? Que tu segura, porque senão pode cortar atrás e tu não vê, né? Com a multidão. Todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco. Nessa época do ano, onde é comum andar com várias sacolas e mais a bolsa, a atenção precisa ser redobrada. Eu acho que sempre é perigoso, né? Dia a dia é perigoso. Então tem que estar com a bolsa para frente, tudo para frente o que pode, para poder se cuidar, né? Hoje pela manhã, na Praça 15, no centro da capital, foi lançada a Operação Papai Noel. O foco é coibir furtos e roubos nos locais de grande fluxo de pessoas durante o período de compras para as festas. O policiamento vai ser incrementado com um aporte de um milhão e meio de reais entre diárias e horas extras para garantir a presença de policiais nas ruas. Que bom que nós pudéssemos ter maior visibilidade de policiais. Como não é possível e não será possível a curto prazo, como não foi o ano passado, foi atrasado, nós temos que trabalhar com inteligência e com gestão. Um convênio com o governo federal garantiu também a entrega de equipamentos para a operação. Nós estamos entregando para a Brigada Militar, Brigada Militar também entregando para os seus operadores, para os brigadianos, 47 fuzis novos em condições de equipamento qualificado para que possa levar à frente também o seu trabalho. A Operação Papai Noel acontece nas principais cidades do estado. Em Porto Alegre, se concentra na região central. A Brigada vai estar presente aqui, nós estamos aqui prestigiando essa operação, porque realmente é importante para o centro e para os consumidores de Porto Alegre. A operação vai até o dia 31 de dezembro.